A Comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A Paz e Cristo Servo, irmãos, hoje, 16 de dezembro de 2021, quinta-feira. O Evangelho é o de São Lucas, capítulo 7, versículos de 24 ao 30. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. Que fostes ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas preciosas, vivem no luxo, estão nos palácios dos reis. Então, que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e alguém que é mais do que um profeta. É de João que está escrito. Eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas, os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram-se inútil para si mesmos o projeto de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E na leitura da leitura divina do evangelho de hoje, então, São Lucas, continuando a narração onde Jesus fala sobre João Batista. No evangelho de ontem, vimos os discípulos de João perguntando a Jesus se era ele que devia vir ou esperariam outro. Jesus disse, então, para ele contar a João o que eles estavam vendo. E eles estavam vendo mudos falando, surdos ouvindo, aleijados andando, cegos vendo e leprosos sendo purificados. Hoje, então, é o evangelho que se segue, é a passagem que se segue, onde Jesus vai falar bem sobre João. Perguntando para as pessoas o que elas foram ver no deserto, homens bem vestidos, luxuosos? Não, foram ver profetas. Pois bem, eu vos digo que João é o maior profeta nascido de uma mulher. Ele é o maior profeta nascido de uma mulher. Ele é aquele ao qual Deus tinha dito que enviarei o mensageiro para preparar diante de ti o teu caminho. Falando da vinda de Jesus, Deus iria enviar o mensageiro que iria preparar o caminho de Jesus. Então, ele, João, João Batista, é este que antecede a vinda de Jesus para preparar o caminho de Jesus. Por isso, esta semana, estamos falando de João Batista, já que a semana que vem é o nascimento de Jesus, o Natal, a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que ouviram Jesus, então, ficaram admirados sobre João e foram ter com João e foram receber o batismo de João. Menos os fariseus e os mestres da lei que rejeitaram o batismo de João e tornaram inútil para si mesmo o projeto salvífico de nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus. Partindo para a meditação do Evangelho, que ele tem a ver conosco. Será que nós reconhecemos João como este que vem preparar a vinda do Senhor, o caminho do Senhor? Será que nós aceitamos o batismo de João em nossa vida? Que é o batismo sacramental, que é o batismo de purificação dos nossos pecados, que é o batismo que tira de nós o pecado original, a mancha do pecado original. Será que nós, então, tornamos para nós útil ou inútil o projeto salvífico de nosso Deus? Para os fariseus e os mestres da lei, o projeto de salvação de Deus foi inútil, porque eles não aceitaram o batismo de João. E nós, fomos batizados sacramentalmente ou não? Estamos esperando o quê? Oremos, meus irmãos, nessa terceira etapa da Lectio Divina, pedindo a graça de Deus, para confiarmos em Deus, para acreditarmos em João Batista, para também nós prepararmos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a sua segunda vinda, a vinda onde Deus vai instalar o seu reino de maneira total e definitiva e fazer valer o projeto de Deus em nossas vidas. Senhor, nós te pedimos a graça e refusão do teu Espírito Santo, para acreditarmos em ti, sermos batizados na água e no fogo por vós, e no Espírito Santo por vós, para que na sua segunda vinda possamos ceiar convosco no céu para sempre. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação, se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo, para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores, que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da Comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe. Seja você também um benfeitor da Comunidade Cristo Servo.